O que é a Cesta Mineral? O que vai ser especial? Hoje vamos ter o professor Cláudio Sclia, claro, falando na Cesta Mineral, juntamente com o Norival Andrade, outro participante aqui do canal que vocês já conhecem. Eles vão tratar da PL 191, cujo debate, os conteúdos, vem trazer a questão da mineração em terras indígenas, de uma forma que não é muito legal para os povos originários, e também sobre a PEC 32. Novamente, o canal está falando da PEC 32, esse projeto de emenda constitucional. A PEC 32, ela quer retirar direitos trabalhistas dos trabalhadores do serviço público do Brasil. Com isso, abre novas frentes e muito mais amplas e prejudiciais a toda a sociedade para a iniciativa privada. Então, é um jogo que nós precisamos ter muita clareza do que está acontecendo. Então, como vai ser ao vivo a Cesta Mineral, às 19 horas, hoje, onde vocês podem colocar as suas opiniões, suas dúvidas, os seus sentimentos também, não é? Então, nós vamos conseguir entender com esse diálogo muito interessante do professor Cláudio Esclia e Lorival Andrade sobre essas questões. Qual o problema dessa mineração em terras indígenas? Quais são os problemas? Quais são as consequências? Qual o problema da perda de direitos dos trabalhadores do serviço público? Como isso vai impactar a nossa vida? Uma coisa que a gente não pode esquecer. Quando o Estado se torna uma empresa, aí alguém vai dizer, muito melhor, a gestão fica muito mais compatível. Isso é uma ilusão. Porque uma empresa busca lucro e não bem-estar social. Então, essa é a grande diferença. Então, vamos ter muito cuidado quando a gente quer dizer que o Estado precisa ser uma empresa. Não. O Estado precisa cumprir a sua função de gerir com cuidado os direitos de todos e todas e todes. Siga o Canal Mineral no Instagram, Facebook, Twitter. E vamos lá, vamos conversar. Até mais. Tchau.